Aqui é um bau, tá? De barriga. A gente fez aquele, desculpa, chili crunch, que é aquela pimenta crocante, vai amendoim, gergelim, alho torrado e diferencial que a gente usou o orégano da fazenda. Um orégano orgânico delicioso. Como é o nome disso? Um bau. Bau. O que é essa massa? Essa massinha é feita no vapor, é um pãozinho no vapor, feito com farinha de arroz. A gente veja que agradece a segunda entrada. Isso.